Você que passou por mim na hora em que não devia E que eu nem sei se queria te ver ou te esquecer E acenou pra mim que fiz menção que não via Mas a minha companhia acabou por perceber Menino dos meus pecados, tristeza que eu nem lembrava Nas noites em que sonhava, no sonho eu quis lhe ver E agora não há culpados, nem eu, nem você, nem ele O dia era mesmo aquele Tinha que acontecer Desculpa, já nem se pede Nesses momentos estranhos Guardei dois olhos castanhos Que ficaram sem querer E agora é vida que segue Retomando as esperanças Foram apenas três crianças Sem novela e sem TV Menino dos meus pecados, tristeza que eu nem lembrava Nas noites em que sonhava, no sonho eu quis lhe ver E agora não há culpados, nem eu, nem você, nem ele O dia era mesmo aquele Tinha que acontecer